Representantes da indústria brasileira e sindicalistas acompanharam de perto o anúncio das novas medidas de incentivo à indústria nacional que prometem renovar e estimular a produção. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Logo cedo, uma enorme fila se formou na porta do Palácio do Planalto. Pessoas que vieram de várias partes do país interessadas em buscar soluções para proteger a indústria nacional, estimular a produção e superar desafios no setor industrial. Como as importações crescentes e o câmbio desfavorável ao comércio brasileiro. Cerca de 700 representantes de diversos setores da economia brasileira estiveram presentes aqui no Palácio do Planalto para acompanhar o anúncio das novas medidas do Plano Brasil Maior do Governo Federal. As novidades, entre elas incentivos fiscais, desoneração da folha de pagamento e também a criação dos conselhos competitivos agradaram o público. Representantes do setor industrial e sindicalistas consideram que as medidas tornam a indústria nacional forte, renovada e competitiva. Elas vão na direção do que a indústria pedia. Claro que elas poderão ser melhoradas no decorrer do tempo. Nós estamos contentes. Por exemplo, o PSI já foi prorrogado até dezembro de 2013. Ele melhorou para a indústria ferroviária em quase 1% percentual. Um pouco mais de 1% até. Então, nós estamos contentes. As medidas são extremamente interessantes, concretas. E essa caminhada, como a presidenta falou, foi um avanço importante no reconhecimento da tributação do seu apoio. Há estruturas de financiamento. Há uma série de melhorias extremamente benéficas. Eu acho que é o início. Se a gente prestigiar a indústria brasileira, com certeza nós estamos prestigiando o emprego. Estamos prestigiando o trabalho. Então, isso é prestigiar a indústria. Então, quanto melhor a nossa indústria tiver, mais emprego nós vamos gerar. É um grande início. Eu acho que trabalhador e patrão finalmente tem que encontrar um caminho que somos parceiros. Porque se um barco afundar, não é só ao lado dele, é ao nosso lado também. E nós sempre estamos dispostos a estar junto com os trabalhadores, com o patrão, com o governo. Porque nós somos, mais ou menos de tudo, brasileiros. Os empresários também avaliam como positiva a criação dos 19 conselhos setoriais competitivos. Para ajudar o governo a traçar diagnósticos para as diferentes áreas da economia.